O secretário-estado de Formação Profissional Emprego despede Timor-Oang na Inhito, na primeira vez no serviço do Japão. A atividade se realizou no Salão CFOPE, na quinta-feira da semana. O secretário-estado de Formação Profissional Emprego, Rosário Mendonça, que os trabalhadores de Inhito precisam do comportamento de deklaração do IHA que sejam em Timor-Oang na Inhito. Eu não estou orgulho de ter uma vez. É a primeira vez no estado, no Timor-Oang na Inhito, que é a nossa companhia Cochi Agri-Farm. Há um acordo com os trabalhadores de serviço do Japão, com a duração de deklaração do IHA. Depois, há uma avaliação. O progresso dos trabalhadores de serviço do IHA, que é tudo à vontade, se extender para o IHA. Se o comportamento de deklaração do IHA, automaticamente, tem a vida, se a gente vai fazer uma avaliação do IHA para o IHA. Não é o primeiro piloto, mas não é. Embaixador Japão e Timor-Leste, Tetsuya Kimura, agradece para o governo Timor-Leste. Tamba prepara uma jovem e a formação, onde o serviço e a área de agricultura. E o contrato do empregador, o IHA-Japão. Hoje é a cilomão. Eu agradeço que você participa no evento. Eu sou contente que eu participo no evento. Eu sou a Rode Haruka, trabalhadora de serviço do IHA, da província de Kochinia. Trabalhadora Rosalina da Costa, do município Balcal, agradece para o governo Timor-Leste e a cooperação do IHA-Japão. O IHA facilita o Timor-Oãn do serviço do IHA-Japão. Eu agradeço, e agradeço. Obrigada para o IHA-Japão-Porto. Tamba com o programa, o 8º governo, o 8º governo, a realizar o 1º governo. Eu agradeço o 8º governo, o 1º governo do serviço, o governo do IHA-Japão. Eu agradeço o CFO-Oãn do serviço, o companhia do IHA-Japão. Eu agradeço. Eu agradeço. Timor-Oãn, o centro de formação, que se deu perg고, no Santa Rafael B. Bonoc, o setembro, Tchau, tchau.